Pastora, nós estamos nessa entrevista, que o nosso bate-papo, essa entrevista, eu creio que vai ser uma entrevista muito emocionante. Então, você que está nos assistindo, pegue o seu papel, a sua caneta, para você tomar nota naquilo que for importante para a sua vida. Tenha certeza que essa entrevista vai edificar e vai poder te orientar acerca sobre as missões na Suíça. A pastora Ana está na cidade de Arborga. Arborga. Deixa eu mostrar aqui onde fica essa cidade. No mapa da Europa, aqui nós temos o mapa da Europa e a Suíça está aqui bem no centro da Europa. Então, nós vamos ampliar o mapa aqui. A cidadezinha está aparecendo. É uma cidade bem pequena, né, pastora? É uma cidade bem pequena. Aqui na Suíça tem muito isso. Existem cidades maiores, como Zurique, Lucerna, Genebra, mas a maioria das cidades são pequenos centros mesmo, não são tão grandes as cidades. Aqui, já apareceu aqui a marcação da cidade em que nós estamos aqui compartilhando, onde a pastora Ana reside atualmente. Pastora, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que a senhora foi parar na Suíça? Então, você que está anotando aí, comece a anotar, porque esta é uma informação, não é uma notícia, mas é uma informação de que o nosso Deus ainda fala, ainda cumpre promessas e Ele ainda realiza sonhos. No ano de 2004, eu prestei vestibular, fui para a igreja chorando muito, porque tinha passado no vestibular, mas não tinha dinheiro, Marcelo, para começar aquela faculdade. Então, ali o Senhor usou o servo dele, que estava ministrando naquela noite, entregando uma revelação, que naquela noite tinham duas jovens, que tinham um sonho de cursar a faculdade. E eu disse, Senhor, mas como? Está falando próprio comigo. E aquele irmão dizia, eu digo ainda mais, o Senhor diz que uma dessas irmãs irá para o exterior. E eu, em lágrimas, ardendo o meu coração, eu chorava muito, eu disse, Senhor, eu não tenho dinheiro de ônibus, eu não tenho dinheiro para cursar a faculdade aqui, mas se é a Tua Palavra que está sendo liberada, eu vou para o exterior. Passaram-se dois anos. Sim. Passaram-se dois anos, me mudei aqui para a Suíça, comecei o meu curso de comunicação aqui em Lugano, na Suíça italiana, e aqui estou até hoje, para a glória do Senhor. E a senhora foi para ir com toda a sua família? Como é que a senhora foi? Não, 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 não. Parecia muito fácil, né? Porque é uma parte que Deus trabalhou muito em mim, porque era muito apegada à minha mãe, à minha família. Então, foi muito difícil essa decisão, mas eu vim somente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A minha família de origem permaneceu no Brasil e eu acabei vindo sozinha. E assim a senhora já está há quantos anos na Suíça, pastora? Em agosto, são 12 anos. 12 anos na Suíça. E a senhora hoje fez essa faculdade, se formou, né? E chegou aí já sabendo o idioma local, não é verdade ou não? Ah, seria tão bom. Mas eu preciso fazer uma parêntese aqui, Marcelo. Por quê? Embora eu tenha vindo para viver uma promessa, embora eu tenha vindo por causa daquilo que o Senhor falou para mim naquela noite, é muito importante que nós venhamos a entender que quando Deus libera uma palavra para as nossas vidas, é somente a porta que está aberta diante de nós, como ele diz a Igreja de Filadélfia. Nós precisamos nos levantarmos, nos esforçarmos, passar pela porta e continuar firmes no propósito. No ano de 2006, eu tive alguns problemas pessoais e entrei no Vale da Depressão. Fui para a caverna, passei ali aproximadamente dois anos, então tranquei o meu curso de comunicação, porque eu não tinha mais condições psicológicas para continuar fazendo aquele curso. Mas por quê? Porque o Senhor disse em 2004 que eu viria para a Suíça. Quando eu cheguei aqui para viver este sonho, eu simplesmente comecei a negligenciar aquela parte importante do meu chamado. Então o Senhor permitiu uma série de acontecimentos para que eu entendesse qual era a minha prioridade aqui neste lugar. Então não, eu não me formei, eu tranquei a faculdade e depois comecei um curso de teologia. E assim o Senhor foi trabalhando na minha vida e assim o Senhor foi fazendo novas coisas. Então é necessário que nós venhamos a entender que no processo que o Senhor nos convida a percorrer, nós precisamos entender que é da vontade do Senhor, segundo a vontade dEle, não simplesmente a nossa. Porque se nós excluirmos o Senhor do projeto, tem tudo para ficar pela metade. Então eu não concluí a faculdade de comunicação, não cheguei aqui conhecendo a língua, embora o italiano eu tenha aprendido somente em três meses, mas agora há três anos aqui na Suíça alemã, ainda estou batalhando para aprender este idioma, que é muito difícil, então muito complexo, não gosto de usar a palavra difícil, mas eu creio que no tempo da preparação, o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado, porque esta obra está crescendo também aqui neste lugar. Legenda por Sônia Ruberti